Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui meio descabelada, né? Com essa cara de sono, porque a gente chegou do hospital, tá? Hoje foi o dia de levar a Heloane na UPAE, como eu falei pra vocês, que ela tinha consulta no oftalmologista pediátrico. Graças a Deus, hoje ela foi atendida, tá? Uma médica muito legal, muito atenciosa, muito carinhosa, tá? Gostei bastante. E ela já marcou a volta da Heloane pra um mês de abril. A Heloane vai ficar sendo acompanhada a cada três meses. Eu já vou falar o que aconteceu pra vocês, tá? Qual foi o tratamento que ela passou pra Heloane, tudo certinho. Mas já tô com o coração um pouco mais tranquilo. Então vai ficando aí no vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo no canal, que eu já volto pra conversar com vocês. Então pessoal, lá não deu pra mim gravar muita coisa pra vocês, tá? Porque hoje foi bem corrido. Quando é na parte da manhã, fica um pouco mais difícil, né? Pra quem acompanha o canal, já viu aqui que a gente precisa acordar cinco horas da manhã. Porque aí tem eu, eu preciso tomar banho. Preciso lavar meu cabelo, esse pichainha aqui. Tem que lavar, passar creme, demora muito, tá? Meu cabelo é muito trabalhoso. Por isso que às vezes tem hora que me dá louco e eu quero dar progressiva, porque pra mim eu acho mais prático, né? Tá com o cabelo com progressiva do que com o cabelo cachinhado. Porque é muito creme, é muita coisa, sabe? E dá muito trabalho. E tem que dar banho em Heloane, amanhã tomar banho, organizar a bolsa e tudo aquela agonia. Aí não deu pra mim gravar muito pra vocês. A gente acordou cinco horas da manhã hoje. Por isso até que eu tava tirando um cochilo agora, né? E Heloane dormiu, eu também aproveitei pra dormir. Amanhã também dormiu aqui no sofá. Porque é bem cansativo pra gente. Eu já mostrei pra vocês como é a rotina de ir daqui do sítio pra cidade, né? Aí, a gente foi agora cedo. A consulta tava marcada pra oito horas da manhã, como eu falei pra vocês no último vídeo. Aí, a médica Heloane foi atendida por volta, se eu não me engano, de nove e pouquinho da manhã, tá? Mas aí demorou lá na consulta, porque antes de consultar, precisou colocar um colírio no olho a cada dez minutos. Três vezes, tá? Antes de ser atendido. Eu acho que esse colírio é pra delatar a pupila. Porque a pupila Heloane ficou bem delatada e até agora não voltou ao normal. Aí, eu não sei se é normal, se amanhã ela acorda normal. Eu sei que ela tá bem incomodada, sabe? Com o olhinho. Que ela fica... Tava... Quando ela saiu do hospital, ela saiu assim, ó. Com o olho fechado, sabe? E quando chegou em casa, ela abriu o olhinho. Mas ela tá bem incomodada ainda com a questão da claridade. Eu não sei se ela não tá enxergando bem por conta desse colírio. Mas deve ser normal, né? Se eles colocaram, é porque eles sabem o que estão fazendo. Meu marido disse isso, né? Aí, o que acontece? Aí, a médica examinou Heloane. Eu tava bem apreensiva com a questão de enxergar, né? Eu já sabia que ela enxergava, mas poderia ter alguma certa dificuldade. Ela falou, pelo pouco que deu pra olhar, porque Heloane tava bem sapeca. Não queria deixar ela examinar a Heloane, tá? E ela colocou uma luzinha no olhinho, né? E Heloane ficou querendo pegar a mão dela. E ela se encantou com a Heloane. Ficou brincando, pedindo pra... Vai, titia, deixa eu ver o teu olhinho. A médica falava, mas a Heloane hoje tava toda, toda, sabe? Aí, ela olhou o olhinho de Heloane e disse que ela tem o desvio, pessoal. Não só em um olho, como a gente pensava, né? A gente imaginava que era só em um. Ela tem desvio nos dois olhinhos. Aí, o que acontece? Todo mundo falava pra mim. Eu também acreditava, né? Que eu já vi casos assim, da criança não ser... Não ser totalmente vesga, né? Não ser, como a gente fala aqui no interior... Exanou. E a gente fala assim aqui no interior. Mas, de ficar, às vezes, uma vez ou outra em alguma foto. Que é o caso da Heloane. Só que aí, quando ela examinou lá, ela disse, não. Olha, o tampão seria se fosse o caso de um desvio em um olho só. Como ela tem desvio nos dois olhos, pelo que eu percebi, ela enxerga, assim, o olhinho dela tá tudo normal. É só a questão do desvio. Que em 70% dos casos é tratado com óculos. Então, eu vou passar um óculos pra ela. A armação é uma armação especial pra bebê, tá? Tipo, ela falou que é meio que de borracha. Que pega assim na cabecinha. E uma lente de 2 graus. Aí, com 3 meses, você volta pra gente ver como é que tá indo o andamento. Com 6 meses, troca a lente, tá? Então, a cada 6 meses, a lente vai ser trocada. E a cada 3, a Heloane vai voltar pra ela. Então, foi esse o tratamento que ela passou pra Heloane. Então, vocês vão acompanhar aqui no canal. Como que vai ser a adaptação de Heloane usando óculos, tá, pessoal? Porque eu acho que vai ser, no início, vai ser bem difícil. Porque ela disse o resultado do tratamento pra dar, fazer efeito. Ela permaneceu maior parte do tempo com óculos. Vamos ver se eu consigo, se a gente consegue manter que a Heloane fica a maior parte do tempo com óculos, né? Porque eu coloco... Ela não é acostumada com faixas de cabelo, né? Quem acompanha o canal aqui, no início, eu coloco onde Heloane nasceu. Toda mãe de menina compra muita faixinha de cabelo. Então, eu fiz isso, pessoal. Ganhei muita faixa. Mandei fazer por encomenda. Muita faixinha de cabelo, lacinho. E Heloane, desde novinha, não se adaptou bem com as faixas. Então, assim que ela criou um pouquinho de cabelinho aqui em cima, eu comecei a prender e fazer o pitózinho. E todas as faixas de cabelo dela, eu cortei a meia, né? Que elas são feitas numa meia, né? Uma meia que estica, né? Pra ficar aquela faixinha. E deixei só o laço. Então, eu comprei aqui, como eu sou artesã, eu comprei os biquinhos de pato. E colei os lacinhos e coloco aqui, só aqui, tá? Porque ela não gosta de nada na cabeça dela. Eu fiz várias toquinhas de crochê também. Desde novinha, bem novinha. Ela já ficava aperreando, sabe? Tirando. Então, eu acho que vai ser difícil, mas não vai ser impossível, né? Tem que entregar na mão de Deus e insistir pra que ela faça esse tratamento. Por quê? A médica disse que a gente procurou... O médico foi chamado, no caso, pelo SUS, no momento certo. Porque ela disse que 70% do caso resolve com o óculos. Se o óculos não resolver até 4 anos de idade, tá? Ela vai fazer uma cirurgia pra... Eu não sei se são nos dois olhinhos, mas acredito que seja nos dois, por conta que ela disse que ela fica com desvio nos dois olhos. E a gente não tinha percebido até então que o desvio tava nos dois. Já foi a médica que percebeu. Aí, a cada 3 meses, como eu falei, ela vai ficar sendo acompanhada. A cada 6 meses, ela vai precisar trocar a lente, tá? Ela falou que é pra gente fazer esse óculos o mais rápido possível. E agora, eu tava no planejamento aqui, né? Pra dividir já com vocês e abrir meu coração. Pra festinha de um ano de Loane. Então, já entreguei convite a algumas pessoas. Já mandei convite também online pra algumas pessoas. Mas, como vocês sabem, né? A gente tem que cuidar primeiro da saúde. E ela falou que tem que tratar imediatamente. Porque, se for o caso de não tratar, pode ser que ela fique vesga, né? E não tenha como reverter mais depois, né? E vai ficar pior. Porque esse desvio vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E vai ficar pior. Ela disse que o óculos não é pra fazer ela não ficar com desvio. O óculos vai forçar o olho dela aí pra frente, tá? Ela, 70% do caso, resolve. E a pessoa para de usar óculos depois. Mas, pode ser que depois precise continuar usando óculos. Então, é só trocar a armação. Ela falou e, de qualquer forma, Loane vai estar sendo acompanhada com ela, né? E aí, vocês vão acompanhando aqui o Desfecho no canal. Então, talvez, pessoal. Eu não sei ainda. Eu vou conversar com meu marido. Eu tô esperando ele chegar do trabalho. Porque, desde que a gente voltou da cidade, que eu já vim com a cabeça assim a mil, né? Meu Deus do céu. Porque, como eu tava fazendo os planos pra fazer a festinha dela. Então, já tava tudo certinho pra fazer a festinha dela. Mas, em primeiro lugar, vem a saúde. Talvez eu tenha que cancelar a festinha dela. Então, as coisas... Algumas coisas que eu já tinha meio que falado com algumas pessoas pra encomendar. Embora que eu não tenha dado 50% ainda. Mas, já tinha deixado, tipo, a palavra, né? Que eu iria encomendar bolo, salgado. E algumas coisas assim. Eu vou ter que cancelar, se for o caso, né? Dizer que a gente não vai fazer mais aniversário pra ela. A gente deixa pra fazer quando ela estiver mais espertinha, mais sabida, né? Até então, meu marido disse que não era nem pra fazer. Porque ela não sabe de nada. E a gente cuida primeiro da visão dela, que é o mais importante, né? Pelo que a médica me disse. Ela mesmo falou. Olha, vai ser assim. Não vai ser uma coisa muito barata, sabe? Porque, pra gente, vai sair mais cara ainda. Porque a gente precisa estar indo na cidade. Então, vai vir pra passagem de carro. Eu sempre tenho que andar com manhinha. Então, passagem minha, passagem de manhinha. Porque eu não consigo andar com a bebê sozinha, né? Muita bolsa. É muita coisa pra pessoa resolver. E essa armação é um pouco mais cara. A cada seis meses vai vir o gasto, né? E não é só isso. Porque eu tenho muita conta pra pagar também, né? Eu tenho um aparelho pra fazer manutenção. Eu vou até mandar tirar esse aparelho da minha boca. Porque faz muito tempo que eu uso aparelho, pessoal. E já tá tudo ok, sabe? Às vezes o dentista fica... Quando eu vou fazer manutenção, ele só troca essas liguinhas aqui. Que tem a cor, né? E não faz nada. Então, eu vou cancelar lá o contrato. Eu acho que tem que pagar multa e tudo lá no consultório. Porque não tem mais motivo de eu estar usando aparelho. Já que já faz mais de cinco anos que eu uso. E meus dentes tá tudo no lugar. É só um gasto a mais. E tem mês que eu vou. Tem mês que eu nem tenho dinheiro pra ir. Então, fica aqui de enfeito na boca, sabe? Vou tirar o aparelho também. Porque é um gasto a mais. Então, tem internet. Tem luz. Tem gás. Ainda bem que a gente não paga água. Tem a compra do mês. Então, talvez não dê pra gente fazer a festinha de Loane. Porque esse tratamento dela não vai ser muito barato, né? A médica já disse. Vai ser um pouquinho mais caro. Mas seja o que Deus quiser. Então, só vim atualizar vocês, tá? Vocês daqui pra frente. Eu acho que em alguns vídeos vai estar vendo a Loane aí de óculos, tá? Então, a médica disse que só não tirasse pra dormir. Quando ela estivesse perto de acordar, já colocasse o óculos pra ela ir acostumando com o óculos, tá? Quanto mais tempo ela passar com o óculos, melhor pro tratamento. Então, é isso que eu queria estar falando pra vocês. E se a gente conseguir, né? Eu já tô pensando em próxima semana. Eu não sei como é que eu vou conversar com meu marido. Como a gente tá sem dinheiro no momento. Então, eu acho que ele vai vender a moto dele. Pra gente pegar o dinheiro da moto pra pagar algumas contas. E já ir fazer o óculos de Loane, né? Porque lá na ótica aceita cartão sim. Mas no momento o cartão daqui tá sem limite. E eu não quero estar pegando cartão com ninguém. E também não é todo mundo que empresta cartão. Apesar de eu já ter usado cartão de outras pessoas, tá? E graças a Deus, todo mundo que me conhece aqui sabe que eu pago minhas contas certinhas, né? Eu demoro, mas é porque eu tenho que receber o dinheiro do YouTube. E também o dinheiro das minhas encomendas pra poder eu pagar minhas contas também, né? Assim como todo mundo, a gente trabalha. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. E em breve vocês vão ver Loane usando óculos, tá?